A posse foi em uma cerimônia restrita devido à pandemia da Covid-19 na noite da quinta-feira. A nova diretoria da Associação Empresarial de Francisco Beltrão ficará à frente da entidade durante o bienio 2021-2022. O empresário Tarcísio Carlos Bonetti foi reeleito presidente da Cefib. A gente fez uma gestão boa em 2019-2020 e é claro que agora nós precisamos fazer uma gestão ainda melhor. Mas é claro que nós aprendemos bastante e a gente vem, está com muita fé que a gente possa realmente organizar grandes feitos nesses próximos dois anos. A Associação Empresarial de Francisco Beltrão foi fundada em maio de 1962. A Cefib é filiada à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Hoje a entidade possui mais de 700 associados e funciona em um prédio próprio, ao lado do Parque de Exposições Jaime Canet Jr. A Cefib é filiada!